Olá, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, mais uma terça-feira, culto doméstico, e mais uma palavra para reflexão, uma palavra super conhecida, que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, no seu versículo 5, no qual diz, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Certo dia, estava Jesus na praia, no lago de Genezaré, e a multidão o apertava. Pois almejavam escutar a voz do Senhor. O Senhor avista dois barcos, os pescadores já tinham desembarcado, e estavam à beira limpando as suas redes. Jesus entra no barco e pede para afastar um pouco o barco da margem da praia. E estava ali o proprietário do barco, Simão, a limpar as redes. E o Senhor, assentando, ensinava aquela multidão. Após transmitir a sua palavra, Jesus fala para Simão, Simão, torna o barco, vai ao alto tomar e lança as suas redes. Então, somente Simão falou, Mestre, passamos a noite toda a pescar e nada apanhamos. Mas, como o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Queridos, Simão era pescador profissional, experiente em alto mar. Imagino que a noite teria sido árdua, cansativa. Imagine você lançar a rede e puxar várias vezes e não pegar nada. Passar a noite pescando em alto mar. Deveria ser muito complicado. E ele já estava limpando as suas redes para ir para a sua casa descansar. Mas ele escutou a voz do Senhor Jesus. Ele escutou com certeza os ensinamentos que o Senhor estava transmitindo àquele povo, àquela multidão. E ele obedeceu a voz do Senhor. Relata na palavra do Senhor que Simão, ele lança as redes. E o milagre aconteceu. Ele lançara a rede a noite toda e nada ele pegou. Mas, debaixo da palavra do Senhor, ele pegou tanto peixe que saltava uma pique. Ao ponto de ele chamar os seus amigos em outro barco para lançar a rede e pegar um peixe também. O que você quer falar com isso, Rubens, nesta noite? O que eu quero dizer é que muitas vezes já lançamos a rede e não pegamos nada. Muitas vezes já lançamos as redes nas mais diversas áreas da nossa vida e não tivemos sucesso. O que eu quero te chamar a atenção nesta noite é que você tem que chamar Jesus para entrar no seu barco. E debaixo da palavra do Senhor, um milagre vai acontecer. Muitas vezes você já está cansado, desanimado, sem mais perspectiva que após lançar a rede retornará com a sua vitória. Mas se você convidar Jesus a entrar no seu barco e lançar a sua rede, o milagre irá acontecer. Debaixo da palavra do Senhor, lance a rede com fé com o Senhor ao seu lado. Lance a rede e o impossível irá acontecer. Deus te abençoe grandemente e que você lance a rede de uma maneira diferente com fé e com a certeza que o impossível poderá acontecer. Lembrando que o Senhor agora está no seu barco. que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.